A gente já começou um grupo de trabalho junto com a CETESB, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente crie uma regulamentação simplificada, ágil e rápida. Em breve, São Paulo vai liderar o processo de segurança e transição energética no Brasil através da biomassa. Nós também precisamos incrementar o nosso FIAP, Chiquinho. O FIAP é um legado, oferece crédito a 3% para pequenos produtores do Estado de São Paulo. Mas cada vez mais a arrecadação está caindo. A queda de arrecadação é nível federal, estadual e municipal. Então, nós vamos, pela primeira vez, através do FIAGRO FIDIC, criar um fundo que vai trazer uma inovação para o FIAP. Nós vamos trazer a iniciativa privada para perto. Até dezembro, nós vamos estar registrando na Bolsa esse novo fundo do agro do Estado de São Paulo. São Paulo vai ter um plano safra estadual, onde vai participar o FIAP, a Desenvolve São Paulo e fundos da iniciativa privada. Nós vamos expandir muito o crédito oferecido para o pequeno produtor. Ano que vem, estamos lançando o maior FIAP da história do Estado de São Paulo, em parceria com a iniciativa privada. E nós vamos convidar todos os fundos. Nós estaremos muito perto de vocês, porque nós vamos criar uma fórmula de sucesso. Nós precisamos, cada vez mais, depender e trazer a iniciativa privada para perto e não ficar 100% dependente do Tesouro. Legenda Adriana Zanotto